Tem uma frente fria passando e a área mais forte dela está afetando agora a metade leste aqui do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive, alerta para o risco de temporal nessa manhã, com granizo, com ventos que podem chegar a 100 km por hora no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Estadual também emitiu alerta. Os avisos valem para todas as regiões onde pode chover, que é quase todo o Rio Grande do Sul. Mas a tensão deve ser maior no norte, na serra, no litoral norte e na região metropolitana. Nessa área onde as nuvens aparecem com raios também. Nestas áreas deve ser um dia com chuva a qualquer hora. No sul, na campanha, no centro, nos vales, na maior parte do noroeste e até um pedacinho da fronteira oeste, dia de céu nublado com pancadas de chuva, mas não se descartam temporais também. No oeste hoje o tempo deve abrir e o calor diminui. Olha a previsão de máximas, 24 em Bagé e Rio Grande, também em Porto Alegre, só 23 em Caxias do Sul e Passo Fundo. Esquenta mais onde tem sol, uma acima de 27 graus em Uruguaiana.